Neste domingo, a coligação A União Faz a Força realizou a maior carriata e comício da história política da cidade de Itabaiana. Foi o tradicional movimento denominado Chapéu de Palha. A mobilização foi liderada por Doutor Lúcio, que vem atuando fortemente na campanha, ao lado de José Simval. O percurso deu início na Praça Pitácio Pessoa, passando pelo centro da cidade em direção a Maracaípe. Participaram da concentração a vice-governadora do Estado da Paraíba, Ana Lígia Feliciano, o deputado federal Damião Feliciano, o deputado estadual João Gonçalves, a ex-prefeita Dona Dida e os candidatos ao cargo de vereadores. O candidato ao cargo de vice-prefeito José Simval comentou as falhas administrativas do Antônio Carlos. Não temos saúde, não temos investimentos na educação, não temos investimentos na agricultura, não temos investimentos em infraestrutura. A vida do povo de Itabaiana, nos últimos quatro anos, perdeu a qualidade. Contamos com cada um de vocês. Vocês, hoje, serão fundamentais para que a próxima semana os destinos de Itabaiana sejam entregues ao homem de vergonha, a um prefeito que tem responsabilidade. E por isso, vamos juntos, meus amigos. Vamos juntos ao dia 2 de outubro com a vitória Votando 40. Muito obrigado. Doutor Lúcio relembrou o apoio da ex-prefeita Dona Dida e falou do diálogo que ele está tendo com o povo. E também nos abençoou, que nos abençoou nessa união. Dona Dida foi quem selou essa nossa união, a minha e disse Val, deu o aval. E nós provamos, Dona Dida, que estávamos certos, que a união está aí e que fizemos o maior chapéu de palha já visto na história. A vice-governadora do Estado, Ana Lígia Feliciano, deixou a sua mensagem. E eu, doutor Lúcio, tenho certeza que estarei ao seu lado, sempre trabalhando, todos juntos, nós, os vereadores, com todos, para o futuro dessa cidade. Mas hoje é dia de festa, hoje ainda tem muita alegria e eu quero deixar aqui meu compromisso e minha fé, com as graças de Deus, a força do povo de Itabaiana, a vitória, doutor Lúcio. Damião Feliciano falou do avanço da saúde na futura administração do doutor Lúcio. Doutor Lúcio, eu não tenho dúvida nenhuma que quando o prefeito você for dessa cidade, se Val for o vice-prefeito, a saúde dessa cidade, com certeza, vai ser mais saudável e diferente. Vamos dar vitória, minha gente, se Deus quiser. Doutor Lúcio